Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que repercutem nessas últimas horas e lamentavelmente é confirmado galera que o Brasil sofre mais uma triste e irreparável perda infelizmente perdemos mais um grande nome, mais um querido artista que após internação sua morte acabou sendo confirmada e aqui eu conto pra você quem faleceu e todos os detalhes dessa notícia que abala e que entristece seus fãs, amigos e familiares trago também últimas informações a respeito do ator veterano Tony Ramos que como todo o Brasil sabe ele infelizmente após sofrer um sangramento cerebral necessitou também passar por duas cirurgias e um novo comunicado acabou chegando agora há pouco trago informações também a respeito do grande apresentador Fausto Silva onde após órgãos falharem, necessitando passar por dois transplantes, nova informação acaba sendo divulgada e ainda, últimas informações que chegam também a respeito do ex-assistente de palco de Silvio Santos conhecido como Roque, que também a gente sabe que precisou dar entrada às pressas no hospital em instantes, todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas antes, peço apenas se for novo por aqui que se inscreva em nosso canal ativando o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos e vamos ao que interessa Pois bem pessoal, vamos iniciar trazendo essa informação que envolve o Gonçalo Roque figura respeitada e querida da TV com carreira longa dedicada no SBT como muita gente sabe, o diretor de auditório do SBT precisou ser hospitalizado após sentir-se mal durante um almoço familiar e agora gente, Janilda Nogueira, esposa de Roque, usou o Instagram e publicou fotos ao lado do seu marido Roque foi hospitalizado e os exames revelaram que ele acabou sofrendo um sangramento intracraniano na parte frontal e na publicação, a senhora Janilda chegou a agradecer pelas orações e também o apoio de fãs e amigos apesar do susto, Janilda explicou que ele fez exames detalhados como medida preventiva e devido ao seu histórico de saúde e sua idade avançada de 87 anos ele ainda permanece hospitalizado em observação vamos trazer agora gente, informações que chegam que chegou a poucos minutos a respeito do ator Tony Ramos que como todo mundo sabe, lamentavelmente devido a complicações de saúde ele necessitou dar entrada às pressas no hospital localizado na cidade do Rio de Janeiro e agora pessoal chega, informação às pressas no qual coube a esposa de Tony Ramos vir a público trazendo informações em relação a esse grande artista que acumulou papéis memoráveis ao longo de sua brilhante e linda trajetória nas telinhas acumulando uma legião de fãs por todo o país Tony foi internado após sentir-se mal e cancelar seus compromissos diários ele que completou 60 anos de carreira, sendo mais de 46 na Rede Globo de televisão teve o seu último trabalho, foi na novela Terra e Paixão e aí né galera, a gente sabe que ele precisou passar pela primeira cirurgia para assim drenar um hematoma subdural condição que ocorre quando há acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio geralmente causada por uma pancada na cabeça todavia dias depois foi detectado novos hematomas decorrentes de distúrbios de coagulação pós cirurgia e aí um novo procedimento foi realizado no último domingo após o boletim médico informar que Tony Ramos de 75 anos teria apresentado uma importante melhora na evolução do seu quadro clínico após justamente ele passar por essa segunda cirurgia no cérebro foi a vez galera da sua esposa, senhora Lidiane Barbosa dar notícias sobre o real estado de saúde do marido ela acabou participando do programa Encontro com Patrícia Poeta no dia de hoje e deu detalhes sobre o quadro do artista olha só o que ela disse, abre aspas bom dia Patrícia, bom dia a todos eu estou aqui no hospital junto com o Tony o Tony tá bem essa segunda intervenção que ele sofreu foi muito rápida muito precisa graças a Deus ele tá lúcido só não está saindo da cama tem que ficar deitado horizontalmente pra ficar tudo no lugar mas ele tá comendo direitinho e tudo vai dar certo o principal é isso muito obrigada a todos pelo carinho, pelas orações eu só tenho aqui a agradecer muito obrigada a você um beijo Patrícia, um beijo a todos falou ela no vídeo né, que foi exibido durante o programa Encontro com Patrícia Poeta vale dizer gente, que embora né, essa melhora em seu quadro de saúde o artista ainda não tem previsão de alta mas já deixou o centro de terapia intensiva e está em um quarto na semi-intensiva onde deve continuar sua recuperação vamos trazer agora essa informação que envolve Fausto Silva, popularmente conhecido como Faustão uma das figuras mais icônicas da nossa televisão brasileira com uma carreira de décadas de sucesso no ramo do entretenimento no qual por 32 anos encantou o público como apresentador do Domingão do Faustão o mais duradouro programa de auditório da TV Globo e em 2021 a gente sabe que ele acabou deixando a emissora se juntando à TV Bandi pois bem né galera, a gente sabe que Faustão passou a ir por uma árdua batalha pela vida onde né, após órgãos falharem ele precisou passar por dois transplante um de coração e o outro de rim e a cirurgia de transplante renal foi inicialmente bem sucedida no entanto, ele acabou enfrentando complicações quando né, seu corpo rejeitou o novo órgão Faustão ficou hospitalizado por mais tempo do que o previsto mas os médicos conseguiram reverter essa rejeição em contrapartida, o transplante de coração que apesar de ser um procedimento mais delicado não apresentou complicações e aí a gente lembra que no início deste mês a esposa de Faustão, Luciana Cardoso prestou uma homenagem ao marido e compartilhou sua experiência com as dificuldades médicas vale destacar que desde que ele recebeu alta do hospital o apresentador não havia né, aparecido publicamente porém pessoal, chegam agora informações que vem sendo veiculadas em vários veículos da imprensa e foi inclusive publicada pelo portal Revista Kim que dão conta que Fausto Silva finalmente surgiu pela primeira vez nas redes sociais após cirurgia isso mesmo, ele acabou participando da festa de aniversário surpresa do seu filho mais novo, Rodrigo Silva no vídeo compartilhado por Lara Silva Rodrigo é visto ao lado da mãe e é surpreendido ao encontrar uma mesa repleta de convidados comemorando seus 16 anos e aí foi nessa hora que Faustão apareceu rapidamente na gravação vale destacar que Faustão continua sob acompanhamento médico para garantir sua plena recuperação mas né gente, a participação dele nessa festa de aniversário do filho é um sinal positivo de sua melhoria contínua e a última notícia que chega gente, é bastante triste já que infelizmente o mundo artístico acabou perdendo mais um grande nome mais um querido artista acabou perdendo a sua vida de maneira bastante precoce onde foi confirmado que após uma grande luta uma grande batalha contra um câncer no intestino infelizmente não resistiu e acabou falecendo com apenas 44 anos de idade o cantor sertanejo Denis Fernandes o artista musical residia em Franca no estado de São Paulo internautas já lamentam a perda do artista no estado do artista do artistaenses